Pode avisar. Cibola cortada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que louco me faz chorar. Teu amor é espinho de manda carona, que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacipa na vida, meu bem, que eu gosto de espiar. O arvalho da noite brilha da luz do luar. Quem acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que louco me faz chorar. Teu olhar é espinho de manda carona, que gosta de me arranhar. O teu olhar é cacipa na barreta, meu bem, que eu gosto de espiar. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural. Sempre lembrando pra gente que a manuca faz mal. Teu amor é cebola cortada, meu bem, que louco me faz chorar. Teu amor é espinho de manda carona, que gosta de me arranhar. O teu olhar é cacipa na barreta, meu bem, que eu gosto de espiar. Teu amor é espinho. Obrigado.